O pessoal limpando aí a Praça Zenidinha, a Praça do Limão, quero agradecer aí imensamente ao engenheiro Sidney, da Martins Engenharia, JVF, por estar nos apoiando aí nesse serviço de limpeza, aqui na Praça Zenidinha, Praça do NMA em Porta Grossa, onde treinam aí os campeões internacionais da cidade. E aí, Sidney, Deus abençoe, Feliz Natal pro senhor e toda a família aí, muito obrigado, ei, cadeira, que venha 2020.